Lá pelo interior Da ponte nova Tem uma ponte velha Que ninguém volta a se passar Isso é do tempo Que os bichos falavam com ele Cabreiro, cabora No meio do mar A noite contava as histórias O bicho que pega E some no trito da arara No dia Adeus, ataravô Que o bicho carregou Lá pelo interior O meu tataravô Sumiu no mato pra caçar Raio quebrando serra Vento virando coisa Índio perdido Quer voltar Contava o terreiro de noite E a gente com medo De ser carregado Fumado com ele Barulho de tábua Arrugendo Coruja gritando Até ver no bico da arara O fogo O dia Adeus, ataravô Que o bicho carregou Fumado com ele Fumado com ele E a gente com medo